Então, vamos falar de fitopatologia, que é o estudo de doenças de plantas. Esse é o nosso novo tópico aí de estudos dentro da nossa disciplina de defesa sanitária vegetal. Os problemas sanitários de plantas existem porque nós humanos proporcionamos condições favoráveis para que essas doenças, as pragas, as plantas daninhas que a gente acabou de estudar se tornassem um problema. Quando nós cultivamos um grande número de plantas em um espaço de área chamado de monocultivo, em extensas áreas cultivadas com a mesma espécie de planta, nós garantimos uma grande disponibilidade de plantas pedera para os agentes causadores de doenças bióticas, os fungos, as bactérias, os hematóides, os vírus. Nós garantimos uma grande disponibilidade de alimento para as pragas, os insetos pragas, os acros pragas, que aí vem as lagartas, os percevejos, os pulgões. Então, o monocultivo favoreceu o desenvolvimento em grande escala de doenças e também pragas. Um outro fator que vai ao contrário, né, quando se estabelece um monocultivo, é que nós reduzimos a biodiversidade. Quando você estabelece um monocultivo de soja, de cana, de milho ou de qualquer outra dessas diversas culturas cultivadas em extensas áreas, nós reduzimos a biodiversidade. Matamos muitos inimigos naturais e muitos fungos que são benéficos, né, com aplicação dos nossos defensivos agrícolas. Por isso, passa a aumentar o número de pragas e de doenças. Por exemplo, existe na natureza fungos que competem, fungos benéficos que competem por espaço ali no ambiente com os fungos que causam doenças. Mas com a aplicação intensiva de alguns fungicidas por controle de doenças nas plantas, acabam matando esses fungos benéficos. E os fungos causadores de doenças ficam aí à vontade pra desenvolver nesse ambiente agrícola. E isso é um fator aí de desequilíbrio que gera ainda mais uma quantidade muito maior aí de doenças nas nossas culturas, né. Seleção de patógenos, insetos, ácaros e plantas daninhas resistentes aos métodos de controle. Pressão de seleção. Nós falamos sobre seleção de plantas daninhas a herbicidas, falamos bastante sobre isso. Só que isso acontece também pra fungos que causam doenças, pra insetos praga, pra ácaros praga. Quando você aplica um defensivo pra controlar, por exemplo, a ferrugem asiática da soja, você usa só um tipo de fungicida. Ali, algumas estirpes daquele fungo vão sobreviver à ação daquele fungicida. E já vai reduzindo a eficiência, porque vai selecionando, então, estirpes do fungo que são resistentes a esse fungicida. Por isso que é importante rotacionar mecanismos de ação de fungicida também, assim como mecanismos de ação de inseticida e de acaricida. Pra evitar a seleção de indivíduos resistentes, assim como a gente estudou em plantas daninhas com herbicida. A introdução de fitopatógenos, excetos, ácaros, praga, né, exóticos ao nosso ambiente. Nós falamos isso lá em plantas daninhas, que muitas das plantas daninhas que causam problemas na nossa agricultura hoje, elas não são nativas do Brasil, assim como muitas doenças também que causam problemas na soja, na cama, no milho. Elas não foram originadas aqui no Brasil, vieram aí de outros países por meio de sementes contaminadas, de plantas doentes que foram trazidas e aí começaram a causar problemas na nossa agricultura. Só que quando um organismo é exótico, não existe inimigo natural que vai realizar esse controle. Então, o desenvolvimento desse fitopatógeno, dessa praga, nesse ambiente exótico, ele é muito mais facilitado, porque não tem nenhum organismo que vai frear esse desenvolvimento dele. Existe inimigo natural em um ambiente em que esses organismos são nativos, exatamente pra manter equilibrado o desenvolvimento de qualquer espécie. Mas por que a gente estuda lá cadeias tróficas, né, na biologia? Ou também desde lá do ensino fundamental? A cadeia trófica, onde a base são os herbívoros, né, existe pra que tenha um equilíbrio populacional de indivíduos dentro do ambiente. Se não existe um organismo que se alimenta ou é parasita do indivíduo anterior da cadeia trófica, ele vai ter um crescimento exagerado, e aí gera o desequilíbrio, e aí gera os prejuízos, né, que na nossa agricultura que nós temos, um desenvolvimento muito grande de fitopatógenos, de pradas, de plantas daninhas. Muitas vezes por esse fator de não ter ali um agente controlador desse organismo no ambiente. A produção vegetal, então, ela tem alguns fatores que são determinantes pra você ter o rendimento, e alguns que são limitantes e alguns que são redutores. Então, são três os tipos de fatores que vão interferir no rendimento agrícola, seja de qualquer cultura, da soja, vamos dar como exemplo aqui a cultura da soja. Fatores determinantes que vão garantir o potencial de produtividade. O solo e a luz solar. O solo bem preparado, bem corrigido, né, e a luz solar adequada pra que essa planta tenha o seu máximo de fotossíntese, produção de fotossimilados e armazenamento desses fotossimilados em forma de grãos, no caso da soja, que vai determinar o rendimento dessa cultura. Nós temos fatores que são limitantes à produtividade, ao rendimento agrícola, que é a disponibilidade de água, de nutrientes e acidez do solo. Tudo isso é passível de ser corrigido. Água. Plantar na época das águas ou um sistema de cultivo irrigado. Nutrientes. Uma adubação equilibrada com base em análise de solo. Correção da acidez do solo com base aí na análise de solo usando a quantidade de calcário adequada. E temos os fatores redutores de produtividade, que são pragas, doenças e plantas daninhas. Um desses fatores nós já estudamos, são as plantas daninhas. Agora nós vamos estudar o segundo fator redutor, que são as doenças, e no último trimestre as pragas. Os valores gerados aí pelo agro no Brasil, né? Todo mundo, eu já falei disso com vocês, que nós somos grandes responsáveis pelo produto interno bruto do Brasil, pela venda de produtos da agricultura e da pecuária. São bilhões de reais movimentados anualmente na venda de soja, de carne bovina, de milho, de açúcar, produzido da cana de açúcar, de etanol, de leite, de suco de laranja e diversos outros insumos, diversos outros produtos agrícolas, né? Então, a nossa agricultura é muito forte. Pra que tenhamos uma boa produtividade, é preciso garantir que todos esses fatores aqui sejam equilibrados, pra que não tenhamos perda de produtividade. Então, garantir uma boa adubação, uma boa calagem, plantar na época adequada, pra que tenha água disponível. É claro que, gente, clima é um fator que a gente não consegue controlar, né? Todo mundo aí sabe que acontece os veranicos. Veranico é a época de estiagem onde devia chover. Por exemplo, plantou e lá em janeiro deu 30 dias sem chuva. Não é um fator esperado. Isso, com certeza, vai ser um fator de redução da produtividade. Mas, nós, né, temos como controlar isso baseando no plantio na época adequada. É claro que fatores climáticos, muitas vezes, vão ser desfavoráveis à agricultura, né? E vão limitar essa produtividade. E controlar esses fatores redutores, né? Pragas, doenças e plantas daninhas. Isso aqui é uma estimativa de 2017, né? Que as lavouras, né, no Brasil, aí, das grandes culturas foram gerados 224 bilhões e das frutíferas e hortaliças, 41 bilhões de reais em 2017. Então, são valores estrondosos, né? Valores muito significativos da agricultura e também da pecuária nacional. Que a gente deve sempre se orgulhar, como eu já disse pra vocês, né? O Brasil, então, aqui mostrando as principais regiões, né, produtoras de grãos brasileira. Temos aí o centro-oeste, globando Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Que a gente sabe que hoje é o celeiro nacional e tem expandido muita produtividade. E agora, pessoal, tem crescido a produção de etanol usando o milho. Como mais um produto do milho, né? Que já é tão importante pro Brasil, também importante, né? Uma mercadoria de exportação tão importante pelo Brasil. Agora, também tem várias usinas no estado de Mato Grosso e Goiás que estão operando aí na produção de etanol com milho. Que é a matéria-prima que os Estados Unidos produzem o etanol. Que é milho também, porque lá nos Estados Unidos eles não tem clima pra produzir cana de açúcar. Então, o etanol deles é produzido 100% usando o milho, né? E o açúcar deles produzido usando a beterraba. Mas não é a beterraba que nós usamos aí no almoço, na janta, não. É a beterraba branca própria pra produção. Ela tem uma grande concentração de açúcar. Mas só falando, o Brasil inteiro, ele é muito importante na produção de grãos. Hoje, a fronteira agrícola está expandindo pra Piauí. É o chamado de Matopiba, né? Que é a nova fronteira agrícola. Maranhão, Piauí e também a Bahia. Hoje, é um estado importantíssimo na produção de grãos. Vou passar aqui pra gente falar um pouquinho dos fatores de redução desse rendimento. As plantas daninhas causam em danos que a gente já estudou, podendo ser até mais do que isso, né? Mas é que uma média de danos reais nos nossos cultivos, né? Chegando até mais do que 13%. Insetos e ácaros praga. Mais de 15%. E as doenças, né? Que são causadas aí pelos fitopatógenos. Os agentes causais, que são vírus, bactérias, hematóides. Respondem aí por mais de 13%. Só que isso, gente, pode ser mais, né? E uma lavoura que não tem um controle adequado de doença. Isso pode ser até maior, essas porcentagens. Vocês devem ter estudado a lei dos mínimos pra adubação. Aqui, nessa ilustração, mostra a lei dos mínimos com todos os fatores de produtividade. O clima, os estados culturais, a irrigação, as doenças, os insetos, plantas daninhas, a variedade usada, a adubação. Então, todos esses fatores, eles devem ser equilibrados. Porque se o produtor, juntamente com o seu técnico responsável, deixar um desses fatores em descuido, ele vai levar a produtividade água abaixo, né? Como vocês veem nessa ilustração aqui, mostrando que um fator que foi em desequilíbrio dentro da lavoura foi o controle de doenças, que levou a uma grande perda de produtividade. Então, esse fator, dentro da lei do mínimo, também chamada lei de Liebig, né? Ele levou à redução da produtividade. Todos os fatores, eles não devem ser desconsiderados. Não existe fator mais ou menos importante. Todos devem ter muita atenção, porque se cuida muito bem de uma adubação, de uma calagem, da escolha da variedade adaptada pra região. Mas, vai, o produtor descuida um pouco do monitoramento de doença, do monitoramento de pragas, esses fatores vão levar à redução da produtividade na sua lavoura. Então, todos os fatores dentro de uma lavoura devem ser considerados. E aqui mostrando, com relação às doenças daquela cultura. Eu tô plantando feijão. Tem, dentro da cultura do feijão, tem aquelas doenças mais sérias e mais comuns de se ocorrer na cultura, que anualmente é um problema. Tem anos que, às vezes, é mais problemático, anos menos problemático, mas é uma doença primária, que geralmente ocorre na cultura. Então, o produtor tem que estar atento por todas essas doenças comuns de acontecer na cultura que ele tá plantando, pra que uma dessas não leve a sua produtividade embora. Pra que ele não perca a sua produtividade e o dinheiro, né, que ele teria com a venda desse produto final embora. Aqui mostrando as principais doenças do feijão. Mofo branco, a ferrugem, o mosaico dourado, a mancha angular, a antrafinose ou ítio. São doenças sérias da cultura do feijão. O produtor tem que ter cuidado preventivo e também, principalmente, preventivo inicialmente, né, pra todas essas doenças. Porque se uma, ela sai do nível de controle ali e começa a causar muitos prejuízos na cultura, ele vai ser um fator de redução da produtividade. E pra reduzir esses danos, a gente vai estudar mais, ao final do trimestre, né, os controles de doenças, que podem ser biológicos, químicos, genéticos. O genético é de resistência de plantas, plantas melhoradas, tá? Plantas que já toleram, plantas tolerantes também e plantas resistentes, que são obtidas por melhoramento genético clássico das culturas. Inclusive, quem tá seguindo lá no Instagram, nossa página, viu que eu postei lá um caso de uma doença, é da soja, que tem material resistente, em que mostra lá, paralelo, as plantas susceptíveis a um fungo causador de uma doença e as plantas resistentes. E o melhoramento com a obtenção de plantas resistentes pra doenças é um fator genético, importante hoje no controle de doenças de plantas, tá? Não existe resistência aí pra todo tipo de doença, não existe no mercado plantas resistentes a todo tipo de doença. mas já tem muitos, muitos materiais resistentes às principais doenças de culturas. Só uma frase aqui, de Bill Gates, né, todo mundo conhece, um homem de sucesso mundial, né, ele citou, né, que está provado que pra melhorar a produtividade agrícola é melhor, melhorar a produtividade agrícola é a melhor de todas as intervenções pra reduzir a pobreza. Melhorar as outras atividades econômicas também contribui, mas nada é tão eficiente quanto investir na agricultura. A agricultura gera empregos, a agricultura produz alimento, então é aí uma base importante da nossa sociedade, das atividades econômicas mundiais, pra reduzir a desigualdade, pra reduzir também a fome, né? Então, diante de tudo isso que nós falamos desde o nosso, do início da aula de hoje, por isso é importante estudar doenças, estudar defesa sanitária vegetal e dentro da nossa disciplina estudar doenças, né? Dentro de FICOPATOLOGIA, desse tópico da nossa disciplina, nós vamos estudar, então, a importância econômica e ambiental das principais doenças, inclusive a gente já falou um pouquinho, né, dessa importância econômica. Doença gera perdas econômicas, por isso que é importante estudar os agentes causais, fungos, vírus, bactérias, nematóides, molekutes, classificação de doenças infecciosas na planta, nós vamos estudar a classificação de acordo com o local de ocorrência, vamos estudar a classificação de acordo com os sintomas gerados na planta, sintomatologia e diagnóstico de doenças de plantas e o manejo das doenças de plantas. Bom, a nossa bibliografia básica é o Manual de FICOPATOLOGIA, tá? Esse aí tá na foto, ninguém precisa de adquirir. Parte desse material eu incorporo nas nossas aulas, então tá aqui nos slides. Então, vocês não precisam preocupar em adquirir o Manual de FICOPATOLOGIA, ok? Esse livro, ele eu acho que não chegou ainda no Instituto, mas a gente sempre faz os pedidos para que a gente tenha na biblioteca em breve, né? Então, o que é a FICOPATOLOGIA, nós definimos hoje, mais cedo, que essa palavra vem do grego fiton, que é planta, fito, né? Planta. E patos, doença. E logo, estudo. Então, estudo das doenças de plantas. Dentro da disciplina de fitopatologia, então, nós estudamos os organismos, as condições ambientais que se interferem, a questão da planta hospedeira, que interfere na ocorrência da doença, os mecanismos pelos quais esses agentes causais reduzem a produtividade, a interação entre esses agentes causais e a planta doente. Também estudamos os métodos de identificação de sintomas e também métodos de prevenção e controle. Então, a fitopatologia estuda desde diagnóstico, sintomatologia, etiologia, epidemiologia e até o controle. Agora venho para essa parte de conceituar doença. Eu quero que vocês, não precisam falar agora, eu quero que vocês pensem aí, escrevam, para vocês o que é doença, com as próprias palavras, tá? O que você caracteriza como doença? Que no final da aula a gente vai ter esse momento aí de debate. Então, primeiro pense, o que é doença para você? Como é que eu posso definir doença? Tá? E aí eu venho falando sobre algumas definições, que podem ajudar vocês a construir a própria definição. Vocês vão ver que conceituar doença, tem vários pesquisadores que ao longo da história tentaram o melhor conceito de doença. Só que esse conceito, tem alguns que são melhores aceitos, né? Só que é uma forma muito vasta para conceituar doença de planta, né? Então, vamos lá. Desde os trabalhos de De Bari, em 1853, que comprovou a natureza parasitária de doenças, né? Como a Bruna falou hoje, esses agentes causais de doenças são parasitas, eles estabelecem, então, uma relação de parasitismo com a planta hospedeira. Então, De Bari, lá em 1853, conseguiu identificar que existia agentes causando a doença, que a doença não era espontânea. Lembram da questão da geração espontânea? Começou a cair por terra todos esses conceitos. Começaram a identificar que uma doença ocorria porque tinha um agente vivo causando essa doença. Então, os fitopatologistas, desde essas épocas mais remotas, tiveram um pouco de dificuldade de definir doença. Porque o primeiro ponto, o que é normal, ou também chamado de sadio, o que é considerado doente ou anormal? Em primeiro passo, eles tiveram dificuldade de como conceituar o sadio, uma planta sadia de uma planta doente. Como separar uma doença de uma simples injúria causada por uma aplicação, ali uma fitotoxidez de um herbicida? Ou por uma deficiência nutricional, que também é uma doença biótica. Mas como separar uma doença biótica de uma doença abiótica? Como separar uma doença de uma praga? Como os fatores ambientais, eles interagem para a ocorrência de doenças? E como os fatores ambientais também causam doenças abióticas? Então, todas essas questões dificultaram um pouco para os pesquisadores, lá no início do estudo de fitopatologia, conceituar doença, né? Então, aqui nós temos algumas definições clássicas. Do Kuhn, em 1858, ele definiu doença de planta, né? As doenças de planta devem ser atribuídas a mudanças anormais nos processos fisiológicos decorrentes de distúrbios na atividade normal dos órgãos da planta, né? Já o Wetzel, em 1935, ele definiu como doença em planta consiste de uma atividade fisiológica injuriosa causada pela irritação contínua de um fator causal primário, exibida através de atividade celular anormal e expressa através de condições patológicas características, chamadas de sintomas. Ele já, eu acredito que essa definição dele já foi um pouquinho melhor do que o do primeiro, né? Foi um pouco mais completo porque ele falou dos agentes causais e falou também de que essas doenças eram expressas, eram identificadas, eram visualizadas por meio de sintomas. Gawman, em 1946, ele definiu doença de planta em um processo dinâmico no qual o hospedeiro, a planta hospedeira, né? E o patógeno, que é o agente causal dessa doença, em íntima relação com o ambiente. E todos esses três fatores se influenciam mutualmente. Isso aí, gente, vem na questão do triângulo da doença. Também postei lá ontem no Instagram, né? O triângulo da doença é os três fatores que levam à ocorrência da doença. Plantas-pedeira, patógeno e condição de ambiente. Para que ocorra uma doença de plantas, nós temos que ter esses três fatores. E esses três fatores favoráveis para a ocorrência da doença. Se nós temos um hospedeiro suscetível, o agente causal, que vamos falar, o fungo, mas nós não temos o ambiente favorável, ou seja, a umidade relativa do ar e a temperatura favorável para aquele fungo desenvolver, nós vamos ter uma incidência menor dessa doença. Agora, se juntam os três fatores, o hospedeiro suscetível, o patógeno ali presente na área e uma condição ambiental favorável para a ocorrência dessa doença, para o desenvolvimento desse agente causal, aí nós vamos ter uma grande gama aí de sintomas e de prejuízos causados por essa doença. Então, o Galmo, em 1946, ele já teve uma definição aí bem mais completa, né? O Alker, em 1950, definiu quantas doentes são caracterizadas por mudanças na sua estrutura ou em processos fisiológicos acarretados por ambiente desfavorável ou por algum agente parasitário. Ele já considerou as doenças abióticas. Outros, por exemplo, o Galmo, não considerou uma doença causada por fatores abióticos, que é fatores de nutrição, de temperatura, que também podem causar doenças. O Alker, ele já englobou que a doença pode ser de origem biótica ou abiótica. O Stachmann-Yuhara, em 1957, ele estabeleceu que doença de planta é uma desordem fisiológica ou normalidade estrutural deletéria a plantas ou para alguma de suas partes ou produtos ou que produz ou que reduz o seu valor econômico. Para vocês verem, tem uma série de definições. Algumas contemplam uma parte, outras não contemplam a outra. Um dos conceitos mais completos é o de Agrius, de 1988, que ele definiu doença, que é doença é o mau funcionamento de células e tecidos do hospedeiro, que resulta da sua contínua irritação por um agente patogênico ou fator ambiental, aí ele já contemplou os dois fatores, biótico e abiótico, e que conduz ao desenvolvimento de sintomas. Doença é uma condição envolvendo mudanças anormais na forma, na fisiologia, na integridade ou comportamento da planta. Tais mudanças podem resultar em danos parciais ou morte da planta ou de suas partes. Esse pessoal é o conceito mais completo, porque ele aborda a questão das doenças bióticas e abióticas, e também ele fala do que a doença causa, mudanças na fisiologia da planta, na integridade, que é ali na parte morfológica ou até quando falam em comportamento pessoal, é na forma de desenvolvimento. Por exemplo, tem plantas afetadas por virose que não desenvolvem, ficam com nanismo, né? Então, isso já é um sintoma ali de desenvolvimento comportamental, não é o mesmo comportamento que a gente fala humano, que a gente está falando do desenvolvimento normal, né, da planta. A diferença básica entre todas essas definições que a gente falou é que alguns autores conseguem ser mais completos quando falam das origens das doenças e também do que é afetado pelas doenças de plantas. Então, por isso que agrios é um dos mais completos aí. Então, os agentes, vou falar aqui agora, pessoal, das origens dessas doenças. As doenças podem ser, então, infecciosas, que são as bióticas. Então, essas são causadas por vírus, bactérias, nematóides e também molicutes, espiroplasma, fitoplasmas, protozoários. Então, as doenças bióticas vão ser o maior alvo que nós vamos estudar aqui, tá? Nós vamos ter foco nas doenças bióticas, que são as doenças causadas por fungos, bactérias, vírus, nematóides, espiroplasmas e fitoplasmas. Então, aqui nessa ilustração, mostra uma célula de uma planta e aqui dentro, né, nós temos os molicutes, os vírions, temos aí uma estrutura de fungo, um protozoário, aqui, a estrutura de uma parte do nematóide sugando, né, o interior da célula. Então, aqui só para ilustrar que isso foi também uma ilustração de árvios, mesmo que tenha aquela definição mais completa de doença, um grande fitopatologista. Então, ele estabeleceu essa ilustração para mostrar alguns agentes causais de doenças bióticas, que são os fungos, bactérias, nematóides, fitoplasmas, né? Nós temos as doenças não infecciosas. O que é doença não infecciosas? Ela não vai passar de uma planta para a outra, tá? As doenças bióticas, que são causadas por vírus, bactérias, fungos, elas vão passar de uma planta para a outra. Algumas doenças são mais infecciosas, outras menos, né? As doenças abióticas, esse termo lá, pessoal, significa não, não biológico, não vivo, tá? Que são fatores de ambiente em desequilíbrio nutricional, até uma aplicação de herbicida, que teve uma deriva e foi para a lavoura do vizinho ali que não tinha resistência que o herbicida se está aplicando e causou uma queimada ali, uma queimadura nas bordas da folha, às vezes chega até matar, dependendo da quantidade, né? Uma fitotoxidez ocasionada pelo herbicida é uma doença abiótica. Fatores como temperaturas muito elevadas, é a escaldadura do fruto de tomate, é uma doença abiótica, que temperaturas elevadas ali causam ali a perda de água dos tecidos e a perda de qualidade do tomate. A queima solar do abacaxi, não sei se vocês já observaram, passando perto de lavoura de abacaxi, que os frutos são embalados com jornal. Aquele jornal que coloca em volta do fruto é para evitar a queima solar dos frutos, ocasionado é um fator de doença biótica, que principalmente a luz do sol poente, que vai ficar ali, aquela parte do fruto que fica voltada para o sol poente, se não tivesse a proteção física com jornal, vai ter uma incidência que vai gerar a queimadura do tecido dos frutos e redução ali da qualidade. Esses frutos não têm valor comercial, dependendo do nível de lesão ocasionada. Se for uma lesão mais leve, ele é comercializado, só que for uma lesão mais profunda causada pela incidência direta de rádio solar, o fruto não tem valor comercial. O Marcel até falou no início da aula a questão de umidade, o excesso de água no solo, teve uma chuva muito forte, o solo apresenta um problema de drenagem, fica três dias alagado a sua área de cultivo da bananeira, vai causar nesse caso às vezes até a morte da planta, por três dias não tendo oxigênio ali no solo, as raízes precisam de oxigênio, certo? A questão da luz solar, alta incidência ou baixa incidência, injúrias físicas, uma chuva de granizo que vai causar uma desfolio na sua lavoura de soja, na sua lavoura de cenoura, o fogo, o rai, tudo são fatores abióticos, né? E aí anomalias genéticas também são fatores abióticos. Esse aqui é o nosso triângulo doença, pessoal. Então, para ocorrer uma doença, esse é o último tópico da nossa aula de hoje, nós continuaremos aí, então, na quinta-feira, mas só para finalizar hoje a nossa aula. Para que ocorra uma doença de planta, nós temos que ter três fatores. Planta hospedeira suscetível à doença, ambiente favorável, e o agente patogênico, que é um vírus, uma bactéria, um nematóide, tá? Ou um fungo. Então, se tem os três fatores, vai ocorrer a doença. Agora, se eu tenho só um ambiente favorável, planta hospedeira, mas realizei um bom controle preventivo ali de um fungo na minha cultura do feijão, eu não tenho patógeno, então não vou ter ocorrência de doentes. Eu tenho uma planta que foi melhorada, que apresenta resistência genética, então não é, já não, uma planta suscetível. Eu posso ter o patógeno na área e um ambiente favorável, mas a planta é resistente, não vou ter ocorrência da doença. Então, para ter o desenvolvimento de sintomas e de sinais, que a gente vai falar que algumas doenças apresentam sinais também, a ferrugem da soja. Quando você vê aquela esprolação ali por baixo da folha, com aquela lupa de aumento, é possível ver, aquela estrutura do fungo é um sinal. A ferrugem do café, quando você vira a parte abaccial da folha, é possível ver aquela coloração alaranjada, que é a própria estrutura do fungo, aquilo ali é um sinal. O sinal é a própria estrutura do micro-organismo. Já para vírus, é impossível você ver um sinal dele, porque são minúsculos, e eles não se desenvolvem por esporos, como é o caso do fungo, então você não vê sinal de doença causada por vírus. Você vai ver sintomas. Plantas têm alguns sintomas que são morfológicos, encarquilhamento de fruto, de folha, alguns sintomas que são, por exemplo, de desordens necróticas, que causam uma necrose sobre o tecido afetado pelo vírus. Então, temos muito o que estudar dentro desse nosso contexto. Ah, só falando aqui de algumas epidemias de doenças de plantas que causaram muitos problemas com fome no mundo, né? Por exemplo, a requeima da batata na Irlanda em 1845, onde 80% das lavouras de batata, e a batata é um alimento base desse país, né? Foram danificadas por essa bactéria que causa a requeima. Uma doença séria que ainda comete a cultura, só que hoje nós temos aí fungicidas mais eficientes, né? Fungicidas eficientes no controle dessa doença. Como o alimento base não foi produzido por ocasião dessa doença, teve aí 2 milhões de mortos por fome, tá? Por ocasião da requeima da batata na Irlanda. A ferrugem do café no Ceilão não causou morte, né? O café não é um alimento base, mas aí teve a substituição pelo chá, porque parou de ter uma grande disponibilidade de café pela concorrência da ferrugem, não tinha mecanismos de controle pra essa doença na época. Se até hoje controlar a ferrugem é difícil, controlar a requeima da batata é difícil, imagina aí nesses anos aí de 1830, 1840, onde não tinham fungicidas pra realizar o controle dessas doenças fúngicas, né? A fome de bengala na Índia, né? Que causou muitas mortes pela doenças em plantas também. É uma imagem muito triste de crianças mortas por fome em bengala pela questão de doenças de plantas que ocasionaram a perda de produtividade das culturas base. E aqui no Brasil, na cana-de-açúcar tivemos muito problema com mosaico, carvão, café rogêncio, a laranjada. Na cultura dos cítrus. Todas as doenças dos cítrus são muito presentes e muito preocupantes ainda na cultura. Principalmente o que era chamado de greening, que hoje é chamado de HLB, que é a sigla de um nome que é uma doença primeiramente identificada na China, né? Uma doença dos cítrus, das plantas de laranja, que é Hwanglobin, e aí como inicial HLB, mas também chamada de greening, mas hoje mais tecnicamente falando, a gente chama de HLB, que é a sigla de Hwanglobin, que dos chineses vem de dragão amarelo. O sintoma é aquele ocasiona na cultura da laranja, né? Aqueles ramos mais amarelados. É uma doença causada por bactéria e que não tem cura. Depois que a planta está afetada por HLB, ou também chamada de greening, tem que fazer a eliminação da planta. Vai ser uma doença que vocês vão ver a professora falar muito, tá? A doença séria da cultura dos cítricos, nós vamos falar muito daqui até o último ano de vocês, ano que vem, no terceiro ano. Na banana, nós temos uma doença que é o mal do panamá, que é causado pelo fusário oxporum, um fungo que afeta o sistema vascular da planta e mata ela. Temos algumas bananas, né? Alguns materiais mais sensíveis. Por exemplo, a banana maçã é muito sensível. Já a banana nanica, nanicão, as estirpes que tem no Brasil ainda não afetam esses materiais de banana nanica, nanicão. Já a banana maçã é o material mais suscetível ao mal do panamá. Quando você começa a ter problema dessa doença de uma lavoura, as primeiras plantas a morrer são as plantas de banana maçã. Na seringueira, o mal das folhas que retorou uma grande perda de produtividade de látex no Brasil. Na soja, o cancro da haste que já reduziu muitos problemas com a questão de plantas melhoradas. Os nematóides do cisto que ainda os nematóides seguem sendo um problema sério da cultura da soja. A ferrugem asiática que é uma preocupação ainda constante dos produtores. O cancro da haste, pessoal, foi aquele caso que eu postei para vocês também ontem. Quem nos segue lá no Instagram, então sigam lá. Que hoje tem material de soja que é resistente. O cancro da haste que é causado pelo fungo de aporte aspalate. Na cultura do cacau, uma cultura tão importante na produção de chocolate e o Brasil, região norte do Brasil é importante na produção dessa cultura. A doença é conhecida como vassoura de bruxa, que tem a imagem de um fruto do cacaueiro danificado por esse fungo, o fungo crinipeles pernisquiosa que é o agente causado da vassoura da vassoura de bruxa no cacaueiro. Essa doença é uma doença das mais destrutivas do cacaueiro. Pode causar ordens de perdas de 50% nos frutos dentro de uma lavoura. Essa doença primeira vez que foi registrada foi em 1895 no Suriname e difundiu por toda a América do Sul e ilhas do Caribe e hoje é considerada uma doença endêmica. Na quinta-feira nós vamos falar sobre exemplos de doenças na cultura da soja, no milho, na cana-de-açúcar, no sorco, no algodão e na laranja. Então, quem tiver curiosidade já ir pesquisando e se inteirando mais sobre doenças dessas culturas podem ir estudando, com certeza nas disciplinas por exemplo de soja, de milho, vocês já estudaram doenças, já tem uma noção, não sei se vocês já estudaram algodão também, mas todas essas culturas que vocês vão estudar com o professor ele vai falar de doenças, tá? Então, quando o ano que vem a gente for estudar em fruticultura, banana, laranja, maracujá, nós vamos estudar as doenças dessas culturas específicas. Então, dentro da disciplina de fitoropatologia, nós vamos citar exemplos ao longo da disciplina, mas nós não vamos ficar presos estudando só todas as doenças das culturas, porque as doenças das culturas vocês estudam também dentro da parte das disciplinas dentro de fitotecnia, que são as grandes culturas, café, que vocês estudaram já, né? Também vamos estudar em oleicultura e em fruticultura, dentro dessas disciplinas, as doenças das culturas estudadas. Bom, pessoal, dentro da parte teórica da nossa disciplina, né? de hoje, nossa aula de hoje é isso. Obrigada.